Tá achando que ele tá com outra e isso te apavora, deixa segura, tá criando um clima que é onde ele parece que anda cantando sem mais nem porquê e você é apavorada. É, tá na hora de você pôr as cartas na mesa, mas as cartas pra você. Escreva no papel, o que mais te apavora? O que que você seria sem ele? Se a sua relação com ele realmente vale a pena ainda, nesse ciclo você vai ter que deixar ele. Escreva no papel como que você faria sem ele? O que te apavora sem ele? O que te apavora com ele? Ponha no papel os sentimentos que você sente, que você acha que se distanciou dele e que você tá acomodada numa situação muito incômoda. Perceba isso. Escreva no papel quais necessidades básicas que você precisa, se houver uma separação ou se houver um reconciliamento. Tudo isso tem que estar muito claro pra você, pra você poder negociar através do amor, pra você poder fazer as mudanças com clareza. Escreva tudo no papel. O que você sente, o que você tem medo, o que você pode mudar, o que você não pode, o que depende dele, o que depende de você e o que você quer do fundo do seu coração. Espero ter ajudado. Sou Teca Oliveira. Se você gostou, dá o seu like e até o próximo vídeo.